Ou as maldades da guerra. Com licença, onde posso me estar? Ah, sua espada é boa. Eu também tenho. Por favor, ou as Félix, peço que a proteja. Já melhorou bastante. Sou um milagre, Carlos Sainz. Eu enxistei. Alguém pediu um milagre. Eu quero ouvir o ar. Está quase lá. Fantástico. Preparo-se. A salvação está se acandeando à sua frente. Eu sou eleviado por seus ancestrais. Para achar alguma faça. Que filha do trabalho. Ouça minhas palavras, pois o exército descobri que você é mulher. A sentença será boa. O que é isso? Você me conhece? Você me conhece? Sou um pateão das almas perdidas. Somos tudo poderosos. Todos que lutam com indestrutíveis. Essa é demais, né? A Félix. É uma Félix. Eu só o que imagino mas eu já avi. Uma Félix. Havia homens vindos de todas as partes do reino, uma trilha selvagem e exótica para ela. Para se esconder entre eles, ela sabia que devia ser do narco deles. Eu sou um grilo, minha mãe diz que eu nasci sob a lua auspiciosa, e por isso minha mãe diz que eu sou um letra da sorte. Acerte minha boca aqui. Ei, são uma torreira. Sim, se eu te devolvo e vai sentir a ponta da minha lágrima. O que é que eu tenho agora? Vamos! Eu sou seu comandante agora. Brigas não serão mais toleradas, vem claro? Com a sua voz, soldado. Sim, comandante. Mas sabe como é? É masculinidade. Dá vontade de quebrar as coisas. Acontece comandante. Qual é o seu nome? Soldado, eu sou um soldado. Comandante. Essa é a espada da família. Eu tenho um nome. Ela pertence ao meu pai. Medio. Daí, meu namorado. Isso, meu nome é Pinto. Deixa eu ver o seu nome. Isso é porque ele não fala muito de mim? Desculpa, hein? Minha voz não é maluco. Me dá. Desculpa. 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 Mande-se aliarem para o banho. Banho. Venturentos. Requer um computador para voar para nocura. Venturentos. Acorda aí, óbvio, adolescente. Vamos embora. Accelera. Olha aí o café da manhã e ele gostou de te ver.